Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que quer o povo bandido? O que quer o povo bandido? O que quer o povo bandido? É o quadro da 4ª! É para o equipe de connectivo do qual ticking. O prêmio é que vai lá. Você já viu o trabalho? O poder bandido no caderno! Isso é a eternidade. Seria o perdido, ele não quer ganar, mas o cadernocias da Calle. Mas vamos a dizer assim... Et quem quer o povo levantar a jogo? da justaça. Ah, sim. Ah! Que pena, que você não viu, que você não viu, que você não viu. Oh, lá, lá, é incrível. Então, você não vai para o espaço, mas um pouco, e um pouco, e um pouco, e um pouco, então, se você não tem mais um pouco, você não vai para o jogo, que você tem que fazer o CSF. Então, você tem que ver que você tem que ver o 7º, ou o 4º. 4º. Quatro. Aqui você tem que ver o 4º para o Equipe Cité do Peplão. Então, você tem que ver o 4º, para o Equipe Cité do Peplão. Você tem que ver o 4º, e aqui você tem que ver o 4º para o Equipe Cité do Peplão. vou passar o somente mais, eu sou umと o somente agora então aqui a principal frais, que é proibir a equipe de Néoducola sem o que não vai bater e a equipe de Cité do Tobler sel membro que faz 4 milhões qualificações para discutir a equipe de Néoducola Então, nós já temos o Lafossette, o Lafossette FC, que é capaz de jogar o nome da equipe lá. Por que você diz que a cidade da Cité do Peuple? Bom... Momentamente. Eu quero sair da Cité do Peuple. Por que você conhece isso? Você conhece isso? É o último tiro para a equipe do Peuple. Vamos seguir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. Reveste! Eu gostei, eu gostei, o tipo de cacité do pepho, falucion na dönucimale. Tchau, Tchau.